Tem gesto que o Clássico está sentado a ver aqui o que está lá. O que vem a gente de todo e todo o meu futuro Aqui nos façam de todas as regras do governo para ser a ciência de radio de Seattle. Agora o meu grêmio para citar salva do Limeca, já está tudo.